As imagens da cena do crime foram divulgadas em diversas redes sociais. Bruna Alícia e José William foram assassinados no último sábado, no bairro Vicente Fialho. O soldado da polícia militar, Carlos Eduardo Nunes, que era o marido de Bruna, foi preso, acusado de praticar o crime. Esse é o caso mais comentado nos últimos dias. As fotos das vítimas sem roupas foram compartilhadas imediatamente. Só que espalhar imagens de pessoas assassinadas é crime, o vilipêndio, previsto no Código Penal Brasileiro. A OAB condena a prática e alerta que pessoas que repassaram o arquivo podem ser denunciadas pelas famílias das vítimas. As pessoas precisam saber que isso é uma ação penal pública incondicionada. Então, independe da vítima fazer a denúncia, apesar da pessoa não estar mais aqui conosco, ela ter sido assassinada, a família ainda se encontra aqui. Então, existe ainda um direito à imagem. Isso é vilipêndio, o crime de vilipêndio está aí, ainda se encontra em vigor. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil do Maranhão. E as pessoas envolvidas nesse crime devem cumprir uma série de penalidades, como o pagamento de multas e detenção. Nós temos as fotos da vítima, que configura um delito de vilipêndio de cadáver, que justamente expor a foto da vítima já morta no ambiente do delito. E a gente pede quem tiver essas imagens, por favor, que não repassem, porque vai cometer o mesmo delito de estar recebendo ou divulgando. E até mesmo a nova lei de abuso de autoridade também reprime essas divulgações de imagens e cenas de crime. A comissão da mulher da OAB também afirma que o caso pode ser caracterizado como abuso de autoridade e que vai denunciar o crime ao Ministério Público do Maranhão. A OAB vai se posicionar, ela vai também fazer denúncia, instaurar a ação com o Ministério Público, fazer a denúncia ao Ministério Público.